Ah, mais uma coisa, essa rota é a melhor que conseguir traçar na ilha. Espero que você goste tanto quanto gosto de soldar diferenciais. Vamos lá. 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 Pode ser uma hora ruim para falar disso, mas eu nunca vi uma prova de Fórmula Drift ao vivo. Só fiz amizade com o Andy e com outros pilotos pela internet. Pois é. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Assim que se faz, possa derrapar bem agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.